Achei na sua história, amigo, de um homem em que o tempo me dava. Este aqui me deu uma escola, na porta com voz ele me donava. Há muito tempo ele a mim estava, esperando alguém me desse mais corpo. Vou dar uma moeda qualquer, esperando alguém me desse mais corpo. Esperança tem, esperança tem, um aleijado que se teme ao céu e ao chão. Esperança tem, esperança tem. Se não é do verde, é esse o seu destino. Se não é doer, por favor de alguém.